Música A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou nesta quarta-feira, 3 de maio, a primeira reunião do Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar com o SEG. Na pauta, a definição de ações conjuntas com o objetivo de ouvir a comunidade escolar, conhecer protocolos de segurança já implementados em outros estados e países, além de envolver diversos atores da sociedade para a criação de uma política pública única para Santa Catarina. O presidente da LESC, deputado Mauro de Nadal, destaca o protagonismo do parlamento. O parlamento catarinense representa o cidadão de Santa Catarina, então aqui é o local ideal para estabelecermos discussões desta natureza, que envolvem toda a sociedade catarinense. E a Assembleia Legislativa, dentro das várias intenções positivas dos parlamentares, constituiu esse grande grupo de trabalho para oportunizar estas conversas com toda a sociedade de Santa Catarina, com prefeitos, professores, com alunos e também com todos esses órgãos que são importantíssimos dentro de um trabalho de construção. Por quê? Porque eles vivem o dia a dia do Estado catarinense. O Ministério Público de Santa Catarina, instituição que também compõe o CONSEG, esteve presente através do subprocurador de justiça, Paulo Locatelli, que destacou a importância da participação das demais instituições e setores da sociedade. O Ministério Público, desde o primeiro momento que o deputado Mauro assinou com a possibilidade de criar o comitê, nós já participamos da primeira reunião e hoje, vamos dizer assim, é o engrandecimento dessa rede de interlocução. E isso é fundamental, porque cada setor que está aqui participando tem como contribuir em várias facetas, desde fiscalização, prevenção, saúde mental, desde o início até o final, como por exemplo o Ministério Público que atua em várias frentes. Dentre as ações estabelecidas pela comissão, está a realização de seis audiências públicas nas macro-regiões catarinenses. Iniciando por Blumenau, no dia 25 de maio, depois Joinville, Lages, Criciúma, Chapecó e Florianópolis. Essas audiências têm esse objetivo, ouvir professores, pais, estudantes, psicólogos, os trabalhadores da segurança pública, ouvir a sociedade como um todo, porque nós temos mais condições de, de fato, apresentar um projeto que chegue na realidade dos pequenos, dos médios e dos grandes municípios. Ainda como parte do cronograma, foram anunciadas visitas a outros estados e países para conhecimento sobre protocolos de segurança escolar e políticas públicas que já deram certo. A intenção é replicar em Santa Catarina o que funciona em outros lugares. A gente precisa buscar informações de quem já vivenciou e de países que vivenciam esse tipo de situação. Eles têm protocolos já através de algo que aconteceu, então a gente precisa aproveitar isso. Não precisamos esperar acontecer mais para a gente criar os nossos protocolos. Então, o que é bom se copia. Então, já tem aqui alguns protocolos dos Estados Unidos com relação à operação da polícia nas escolas, a forma como eles vão conduzir, a forma como eles vão ensinar de que forma eles precisam atuar nas escolas. Tanto os alunos quanto os professores, existe esse programa dentro da polícia que eles vão instituir, ensinar eles a conduzir uma situação parecida com as que vem acontecendo. Isso é um protocolo americano. A deputada Paulinha destaca que o foco das discussões vai além da segurança. Não só da segurança nas escolas, mas também da cultura da paz que precisa ser retomada. Porque mais do que combater a violência, a gente precisa trazer paz para as escolas. Nós vamos investigar tudo aquilo que pode ser feito nesse sentido, desde a estrutura física da escola ideal, até mesmo os profissionais que precisam atender os alunos e a comunidade escolar, o tipo de diálogo que vai haver com os pais, enfim. Obrigado. 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 Obrigado.